Estica o braço aqui, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima também. Oi, eu sou o Felipe Littaudi e eu sou o Douglas. Steven Universe é um desenho norte-americano criado por Rebecca Sugar por Cartoon Network. Ele estreou nos Estados Unidos no dia 4 de novembro de 2013 e no Brasil no dia 7 de abril de 2014. Em Steven Universe, o mundo é protegido pelas Crystal Gems, um grupo de rebeldes intergalácticos e terráqueis que possuem o seu poder vindo das Pedras Preciosas. O corpo das Crystal Gems é formado por essas pedras e o grupo inicialmente era formado por Granite, Amethyst, Pérola e Steven. A líder da rebelião era Rose Quartz, que abandona sua forma pra dar a luz a Steven. Ele vive na Beach City interagindo com outras gems e os cidadãos locais enquanto tenta descobrir o poder da sua gem. Inspirado nessas pedras preciosas, a receita de hoje são o Rock Kids, um doce que se tornou popular nos Estados Unidos e nada mais é que um pirulito de açúcar com formato de cristais. Pra essa receita você vai precisar de 1 terço de xícara de água, 1 xícara de açúcar, 4 gotas do corante em gel que você quiser, 4 gotas da essência de sua preferência. Pra fazer o pirulito a gente coloca o açúcar e a água numa panela e leva ao fogo baixo só até o açúcar se dissolver. Depois disso a gente coloca no recipiente que a gente vai fazer os pirulitos. Mole o palito na calda e depois no açúcar. Aí você pode adicionar o corante e a essência no restante da calda. Agora vem a parte difícil. Quando a calda estiver fria, você vai precisar colocar o palito dentro da calda e deixar ele ali por uma semana pra que o pirulito se forme. O importante é que a ponta do palito não encoste no fundo do recipiente e que o palito não encoste nas laterais. Porque onde ele estiver encostando ele pode grudar. E aí na hora de retirar o pirulito ele vai quebrar todo. Se o seu copo for fino, você pode deixar o palito suspenso dentro do copo usando um pregador. Como a gente queria fazer 3 pirulitos de cada cor, a gente cortou um papel cartão do tamanho da borda do copo, prendeu 3 palitos nele e prendeu o cartão na borda do copo usando um durax. A ideia é que se você for fazer vários desses pra uma festa, você pode pegar um pote grande, tipo um pote de sorvete, e prender vários palitos na tampa. Assim você vai ter vários pirulitos de uma única vez. A gente tentou fazer um pirulito galáxia usando 3 copos, um com cada cor, e trocando os pirulitos a cada 2 dias. Porém não dá certo. A última cor que você colocar ele é a que o pirulito vai ficar. Nesse daqui a gente usou corante branco e nesse daqui a gente não usou corante nenhum. A diferença não é muito grande. Então se você quiser ele branco, é melhor você não usar corante nenhum. E essa foi a nossa versão do Rock End de Steven Universe. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você quiser ver todas as receitas que a gente já fez no canal, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser alguma outra receita geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esquece, se você fizer esse pirulito, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. Deixe aí nos comentários também, qual o seu personagem favorito de Steven Universe. A gente se vê na próxima. Tchau. Steven Universe é um desenho animado norte-americano criado por Roberta Sugar. Roberta. Rebecca Sugar. O grupo inicialmente era formado por Granite. É que não sei se esse nome é em português, porque os outros... Esse daí é o que estava entre parênteses em português. Eu falo Granite? Em Steven Universe, o mundo... Você está aparecendo nessa parte, tá? Você tem que ser com a minha testa. Não, é claro. Estica o braço aqui. Estica o outro também. Passa a mão na pedacinha. Para a senhora... Não, estica o braço, sério. E fica rodando. Ah, eu vou ficar aqui? É. Eu sou o peão da casa própria aqui, ó. Só enquanto eu falo, essas são as nossas versões de Rick. Eu quero que eu fico rodando. Qual o seu personagem favorito de Ricky? Ricky Martin, sei lá. Para essa receita você vai precisar de um terço de xícara de água. Espera, pera aí. Deixa eu parar. Não quero te falar. Eu perco bem no meio, porque ela está legal. O ideal é que você... Nesse daqui a gente usou corante branco. E nesse daqui a gente não usou corante nenhum. Eles são bem iguais. Eles ficam bem parecidos. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver a diferença. Ah, é? Depois disso a gente coloca no recipiente que a gente vai fazer os pirulitos. E adiciona corante e essência. Não, só vou te falar. Depois disso a gente coloca no recipiente que vai fazer os pirulitos. Não, só vou te falar. 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 Tchau, tchau.